Fala pessoal, sou o Bob Max, galera, nesse vídeo eu vou trazer mais uma missão pra vocês no Sunday Surfers Vamos escolher aqui então o personagem que o pessoal pediu aí, cadê... Aqui, a Jasmine e o Borde que eles pediram, opa, aqui, Great White, ok Vou colocar... Ah não, não dá, cara, isso aqui tá muito caro, vamos só assim mesmo, vamos então com a Jasmine e o Great White O Grande Branco, que é o Tubarão Branco, vamos ver quais são as missões que a gente tem que fazer agora A gente tem que pegar dois jetpacks em uma corrida, bater em seis trens em uma corrida ou usar três overboards sem bater Então, vou fazer a primeira, pegar dois jetpacks em uma corrida, então bora lá Vamos lá, Jasmine, representa nós aí, hein, mocinha Vamos torcer pra vir dois jetpacks rapidão aí pra gente Tem que completar mais essa missão A gente já tá em 18x, cara Tamo indo bem rápido Vamos indo aqui por cima Opa, pegar o boot aqui pra gente Beleza Lembrando que eu tô jogando no S5, tá? Onde tem a melhor versão do Subway Surfers Vamos indo pra cá Por enquanto eles ainda não corrigiram as versões do S6, S6 Edge, S7, S7 Edge Então ele tá... onde tá com a melhor versão do Subway Surfers pra Android Até o dia dessa gravação É o S5 O S5 onde tá com a melhor versão do Subway Surfers Opa Opa Polinho maroto Beleza, garota Isso Vamos driblando esses carinhas aí, meu Pegando multiplicador ali pra nós Pegar mais aqui Caraca, não veio nenhum jetpack ainda pra gente Vamos lá, mocinha Beleza Um imã Eu vou acabar fazendo outra missão sem querer, quer ver? Só falta Opa Se eu acabar completando do Overboard primeiro Vamos ver O Overboard falta uma e o Jetpack falta um Vou pegar aqui em cima na marotagem Beleza Beleza Pegando até sempre até a última moeda Aê Tenizinho básico pra gente Opa Polo maroto É, eu acho que eu vou acabar completando do Overboard primeiro Pegar as três Oi Fizemos a missão então do três Overboard Na verdade, acabamos fazendo ela primeiro Então galera Fica pro próximo vídeo O dos Jetpacks Quem gostou do vídeo Deixa um gostei Comenta, compartilha E se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil Inscreva-se pra ajudar o crescimento e a divulgação Muito obrigado pela visualização de todos Valeu E Acabei fazendo duas missões nesse vídeo Então Até a próxima Como acabei fazendo mais uma missão Vou seguir mais um pouquinho aqui Fazer até dois Duas mil coins Pra vocês Vamos lá Poxa, acabei fazendo do três Overboards E do Jetpack No mesmo vídeo, cara Não é a intenção A intenção é sempre fazer separadinho pra vocês Mas acabou Acabou que foi mais rápido E acabou fazendo as duas Acabei fazendo as duas Só falta então bater em seis trens Em uma corrida Essa eu vou ficar Deixando pra próxima Pegando um outro personagem Um outro Board Que o pessoal sempre me pede aí Opa Vamos aqui por baixo Beleza, moleque Opa Ok Fezemos então as duas mil coins Então Até a próxima E a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.